Fala galera! No vídeo de hoje, lançamento do Velocense CAD-01. É um detector de velocidade de vento, multiângulo e barômetro para detectar o arrasto aerodinâmico. Vamos no mesmo esquema, né? Estou aqui com o computador, vou olhando aqui as minhas anotações para ir comentando com vocês e passando as informações do lançamento. O novo sensor de arrasto Velocense CAD-01 é um dispositivo que ajuda a obter uma postura mais aéreo. Mas o que diferencia mesmo esse produto dos concorrentes, como o Aeropod, vou deixar o link aqui em cima, em vez de depender de um tubo cilíndrico tradicional, como os aviões usam, a equipe do Velocense projetou seu próprio sensor que pode funcionar em uma ampla gama de ângulos. Eles entenderam que isso é o que precisávamos de uma maneira melhor para detectar o arrasto em nossas bicicletas. O CAD-01 não usa um tubo cilíndrico, porque de acordo com eles, são bons para situações de maior velocidade, onde os ventos laterais não importam tanto. Este é um sensor diferente, é um conjunto de design patenteado. Ele toma emprestado a tecnologia DF-1, que capta o vento em até 10 graus, variação de 10 graus fora do centro, mas para a bicicleta eles aumentaram para 50 graus fora do centro, o que oferece um melhor alcance para aplicativos de baixa velocidade com o ciclismo. Embora em última instância precise saber a velocidade real do vento para a frente, ele usa duas portas, uma de cada lado da entrada, para ajudar a calcular o ângulo do vento ao entrar no funil, quer dizer, o dispositivozinho, o ar entrar no dispositivo. Isso permite normalizar os dados para criar uma medida mais precisa, mais ou menos 1% no ângulo de 30 graus e mais ou menos 2,5% a 50 graus. Para melhorar ainda mais a precisão de toda a faixa de uso, eles também incorporaram um sensor de pressão barométrica extremamente preciso, que pode calcular a velocidade de subir e descida com uma precisão de mais ou menos 50 milímetros. Ele transforma esses dados em uma figura inclinada, o que permite que determine com mais ou menos arrasto o quanto você sobe ou também desce. O Velocense combina os dados da sua velocidade e a potência, desde que você tenha na sua bike o sensor de velocidade e o potenciômetro, e envia direto para o Velocense, fornecendo uma média de 30 segundos do seu coeficiente de arrasto. Ou seja, é uma média dos últimos 30 segundos. Não é uma informação instantânea em tempo real, mas ele fornece os dados necessários para determinar qual é a posição, a sua posição de pedalar e o equipamento aerodinâmico. Você vai poder brincar de fazer teste, como eu falei lá no outro vídeo. O que é muito legal, principalmente porque você pode pedalar testando várias pegadas, várias posições, inclusive aquela do Super-Homem, a outra do Froome, do Peter Sagan, e testar isso na prática, que é bem legal. A previsão da marca é lançar esse produto em meados de 2019, provavelmente por volta de mil dólares. O peso é alvo, que eles estão desenvolvendo ainda, é 40 gramas. A autonomia da bateria é de 30 horas, e a conexão é via ANT+, ou ANT+, que é compatível com várias marcas, não existe bloqueio. É o ANT+, que funciona com qualquer tecnologia ANT+, não tem extinção de marca. Pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.